Entre as tantas funções que um gestor de frotas possui dentro da empresa, garantir a ela a total disponibilidade dos veículos e uma operação eficaz é estar com veículos aptos para que a operação não seja corrompida. E, para tanto, ele precisa garantir um relatório preciso, com redução de custos, um melhor controle de combustíveis, também mobilidade desses seus colaboradores. E você sabia que a Quinto, a locadora Coyota, possui um dispositivo eficaz para que esses relatórios sejam mais precisos? Pois é, ela tem a telemetria. O que seria a telemetria? Nada mais é que um monitoramento em relatório preciso, com redução de custos, odômetro, rastreio, monitoramento, que vai garantir à empresa hoje um total controle da saída e da entrada desses carros dentro da empresa para que a operação continue eficaz. Quer saber mais sobre esse sistema de terceirização de frotas, esse sistema de telemetria dentro da gestão de frotas da Quinto, que é a locadora Coyota? Venha até a Doura Motors, que estaria aguardando você para discutir sobre todo esse processo. Doura Motors, sua concessionária Toyota em Dourados, Três Lagoas e Pernambuco.